NINJA 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 Uh mano, roubaram minha cadeirinha NINJA Esse misto é um matador Esse misto é matador Vai pegar o barquinho desse não E aí Go 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 A gente vai pegar alguém no tanque no mid Completamente noia A gente vai lembrar desse antes Vai chegar a arrebentar o cristal só vai pegar ninguém ai ta ligado só porque precisou de um pouco o vídeo pra ganhar na hora que a gente chegar lá a gente vai tomar uns 5 tiros de uma vez ai ta ninguém né vou passar porra alô o canhão deu um tiro e não saiu ai acertou ai acertou tchau não me sente essa nossa cadê te pegar um tanque eles estão aterrizando no norte vamos pela escada daqui e já era o caba ta livre só que tem um tanque aqui merda merda tem um tanque aqui bosta mas tem dois civs de tanque eu acho que o cara que tava aqui em cima morreu ai deixaram esse cabelo ir pra mim beleza vou arrebentar aquele tanque eu vou arrebentar aquele tanque eu vou arrebentar aquele tanque urb 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, é... espera aí pra vocês comentarem. De novo? A minha aqui vai demorar um pouquinho. Mas deixa eu ver que eu vou perder. A gente já tá acabando, a gente já tá arrebentando, Kristoff. A gente falta ainda aqui em cima. Não, não. Ó o Shaf foi em primeiro, mano. Acabem. Agora é hora de vocês se... Tupa! 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 Vai passar por mim Ai ai Ah, quase que mato E um herói